Estamos aqui de volta e já acionando, né? Vai um atrás do outro agora, né? É, agora sim. Agora é impressionante. Vamos com o Guilherme Pierangeli, que está conectado com a gente direto ali do CIS Guanabara. É um ponto de imunização, esse novo ponto que foi inaugurado esta semana e teve hoje a presença do prefeito Dário Saad, que falou sobre, obviamente, esse local, mas também o combate à pandemia, né, Guilherme? Muito bom dia. Isso, bom dia, Paradela, bom dia, Lilian, todos que nos acompanham aqui no CIS Guanabara, como Paradela disse, né? Começou na última terça-feira esse novo ponto de imunização na região central de Campinas, tem capacidade para atender, aplicar até 480 doses diariamente, é um ponto de vacinação aberto a todos, que podem se agendar pelo site vacina.campinas.sp.gov.br, assim como qualquer outro centro de saúde aqui da cidade. Então, tem essa nova opção, principalmente, para o pessoal da região central. E o prefeito Dário Saad esteve há pouco aqui visitando esse novo ponto de vacinação e eu conversei com ele sobre a questão da variante delta, a preocupação que isso pode trazer e também se Campinas pode adotar medidas mais restritivas caso ela gere um novo aumento de casos. Vamos ouvir. Prefeito, nós fizemos um levantamento na semana passada, nós tivemos uma queda de 28 pacientes internados em UTI, um aumento de 14 em enfermaria de segunda a sexta, e nessa semana a gente tem uma estabilidade em enfermaria e um aumento de 3 pacientes em UTI de segunda a quinta, que são as parciais que nós temos até agora. Essa redução da queda, essa certa estabilidade, já pode ter alguma, já pode ter a ver com a variante delta? Olha, nós acreditamos que ainda não. Na nossa avaliação, a variante delta já circula em Campinas. O Instituto Adolfo Lutz está fazendo uma avaliação aleatória de sequenciamento genético das amostras que Campinas envia. Então, provavelmente, a variante delta está circulando na cidade. Agora, os dados da pandemia, tanto os indicadores precoces que Campinas é inédita em usar, é a única cidade do Brasil que os indicadores precoces, tanto os indicadores tradicionais mostram que existe uma tendência de queda. Pode ser que um dia ou outro, uma semana para outra, essa queda perca o ritmo, mas a série histórica tem mostrado que está em queda. Mas continuamos atentos. Isso não quer dizer que a pandemia está controlada, isso não quer dizer que a situação está 100% controlada. Mantemos a tensão, solicitamos o uso de máscara, evitar aglomerações. E caso aconteça de ter um aumento de casos, internações por conta da variante delta, inclusive algumas previsões de que isso pode acontecer, o senhor tomaria a atitude de talvez regredir com restrições, mesmo que o Estado não tome essa medida? Campinas, em vários momentos, tomou medidas mais restritivas do que o governo do Estado e outras vezes também tomou medidas mais abertas do que o governo do Estado. Nós não temos problema nenhum em tomar medidas para proteger a saúde da nossa população. Por isso que Campinas hoje é uma referência em termos de acompanhamento da pandemia com indicadores precoces, acompanhamento da pandemia com uma vacinação com hora marcada, sem aglomerações e sem tumultos. Bom, então é isso, prefeito, dizendo que não há problema nenhum em contrariar o Estado e se preciso adotar novamente medidas mais restritivas e, de fato, isso aconteceu em alguns momentos. Campinas regrediu a fase vermelha antes do resto do Estado, há alguns meses, também instituiu o toque de recolher antes do Estado, foram medidas que acabaram sendo seguidas pelo Estado. E também na última terça-feira, Paradela, eu conversei com o prefeito em um outro evento e ele afirmou acreditar que haverá uma queda mais brusca dos números da Covid daqui a uns dois meses, quando a maior parte da população deverá estar totalmente imunizada. Paradela. Ok, muito obrigado aí ao Guilherme Perangeli, né, trazendo a fala do prefeito sobre uma queda acentuada na semana passada e uma certa estabilidade para essa semana no nível de internações, porque a gente não fechou a semana, né, e a gente tem, então, três internados a mais do que a gente tinha no fechamento do balanço da semana passada. Na semana passada a queda foi de 28. O prefeito citando, então, acredita que a Delta já está, então, percorrendo aí, já está disseminado aqui por Campinas, ainda só falta comprovação, também acredito na mesma coisa, né. A mesma situação já deve estar aí sendo com transmissão comunitária e só falta ter a comprovação aí, a quantidade, né, se tem mais Delta, se é mais Gama, né, que a Gama é a antiga P1 aqui, originária no Brasil, mas, de qualquer maneira, o prefeito disse que essa pode ter uma estabilidade, mas acredita nessa tendência de queda ao longo, então, do... no curto prazo mesmo, nesse curto prazo, viu, Lênia? E falando em vacinação...